Amém. Senhor, no silêncio de nossa comitiva, quem agora há de adormecer? Nós vem te pedir a paz, meu Senhor, pra todo o nosso povo bem viver. Sabedoria vai reconhecer nossas fraquezas e a força pra mudar o que precisa o povo. Nós queremos ir a sempre pro mundo, todas as pessoas com teus olhos de amor. Queremos ter paciência, justiça e equilíbrio, graças ao nosso Senhor. Que a gente não veja nunca as aparências das pessoas, mas só o bem que há em cada um de nós. Não deixa, meu Pai, nossos ouvintes escutar calúnia nem nossa língua dizer verdade. Que nós seja sempre bom e alegre. Que todas as pessoas que passarem perto de nós ou de quem nós passar perto possam ver a Tua presença, meu Senhor. Porque nós estamos te revelando e graças estamos lhe dando. Amém. Amém. Olha lá, gente! Uma estrela cadente! Que lindo! Vamos contar! Vamos contar aquela história da primeira estrela! Amém. 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 Amém.